A melhor maneira de iniciarmos esta conversa é exatamente pelo teu nome. Há muitas pessoas que te conhecem por Canela, outras que te conhecem por Canelas, mas são poucas aquelas que sabem verdadeiramente o teu nome. Qual é que é o teu nome completo? José António Soares. Hoje o nosso convidado é um convidado especial, uma figura emblemática da cidade de Braga. Para muitos é uma pessoa que está desaparecida, para outros pensam que já morreu e fizemos questão de ser esta pessoa o nosso primeiro convidado, porque é uma história de mudança e é uma pessoa que vai impactar mesmo muitas vidas. Mas porquê que achas que as pessoas te julgavam e não olhavam para ti da mesma forma que olhavam para os outros? Não gostavam de mim. Pronto, só o aspecto dele, me tinha medo. E uma das vezes, eu estava na praje de autocarro, à espera de autocarro para vir para casa, e ele a passar por mim, puxou-me o cabelo. Porquê que as pessoas não gostavam de ti? E que era mau eu? Sempre que o vi, ele mudava para outro, passei, ele mudava para outro lado da rua, porque lá está, tinha medo dele. A partir daí, como eu, muita gente, porque ele tratava mal das pessoas. Era mesmo um medo, como uma pessoa sentia, ele vinha e ficava assim com um certo receio do que ele iria fazer, do que iria dizer. Porque pronto, não era uma postura muito agradável, não era uma imagem, não era uma pessoa que nós quiséssemos muito ter por perto. Se não tivesse sido ajudado pelas pessoas certas, na altura certa, achas que neste momento estarias morto? Estava morto. Então estava na altura de começares a assumir a responsabilidade da tua vida, e olhar para a tua vida de maneira diferente. Quando ele chegou aqui no dia 1, em que estado é que ele estava? Consegue-me descrever o estado em que ele vinha quando chegou aqui à instituição? O estado que eu sempre conheci. O estado que eu sempre conheci, o Canelas. O indisciplinado, com aquelas chaves todas. É, pronto, é... A imagem que a maior parte mostra. A imagem que tinha, desde pequena, foi a imagem que, foi como ele entrou aqui. Portanto, ele estava completamente descompensado, fazia grandes crises, grandes crises, e aquilo que fazíamos era, sempre que ele descontrolava, nós ligávamos à irmã. A irmã aparecia, que era a única pessoa que conseguia ter mão sobre ele, e que era ali uma referência, uma figura, uma figura da autoridade. Ela estabelecia ali uma autoridade muito grande sobre ele, e era assim que nós o controlávamos. Foi difícil, foi muito difícil, ganhar a confiança dele, mas foi a forma, era a única forma, era dar-lhe tempo, o tempo que ele precisava, para que mudasse aquela vida. Também tivemos de trabalhar a questão dos pertences, porque também é muito característico dos sem-abrigo. O medo de ficarem sem os seus pertences, mais concretamente as roupas, isso também foi trabalhado numa fase inicial, porque ele não deixava que ninguém tocasse as suas plantas, e ele tinha muito medo que sentasse no quarto dele, e que tocássemos na roupa dele. Ele trazia a roupa, portanto, dentro de um saco de pano, ou embrulhada em saco, assim, ao ombro. Ele trazia dois ou três pares de calças, calções por baixo, t-shirt em cima de t-shirt, casaco, colete, os bolsos cheios, porque ele usava as máscaras, ele acumulava máscaras, no meio das máscaras punha dinheiro, tudo dentro dos bolsos, e depois havia tesouras, e havia canivetes, e montes de coisas, e depois os anéis, que eu não sei se ele ainda tem, e montes de correntes, pronto. Tivemos que permitir que ele ficasse connosco, sem lhe mudar a roupa. Passados uns dias, conseguimos que ele tomasse banho, mas ele vestiu a mesma roupa. E depois voltamos a repetir o banho, e só conseguimos que ele mudasse a roupa interior. E depois conseguimos que ele tirasse os calções, e depois umas calças, e andamos nisto meses. Então, criou-se a estratégia de lhe dar a um cadeado, ele colocou a roupa dele, com a minha ajuda e de outras pessoas, no guarda-roupa, e damos um cadeado, que era para ele ter a segurança que realmente ninguém tocava nos seus pretensos, ninguém roubava as suas coisas. O facto de mexermos nas coisas dele, era motivo para ele ter uma grande, para ele estabilizar completamente, e ter uma grande crise. Crises eram, basicamente, gritar, ah, cano rei, ah, cano rei, bater com os murros na parede, deitar-se no chão, eu vou-me matar, eu vou-me matar. Eram coisas assim. Tu guardas os anéis sempre contigo? Não, está aqui, não é aqui, bem. Minhas mãos estão aqui. Aqui não, já não ponho, bem. A única coisa que ele guarda, é o colar com outros anéis também lá colocados, e o terço. O terço é uma coisa que também não conseguimos tirar, e também não tivemos essa intenção, para ele também não perder as características dele, porque nós, apesar de queremos moldar o Canelas de fama, aquele Sada Pass, e se intuosar-se na instituição, também não queremos que ele perdiça a identidade dele. O que é que sentias quando estavas na rua? Na rua? Sim. Estava a viver na rua ao frio. Tinhas frio? Tinha. O meu colado comprou uma relota. E quanto tempo é que eu iveste na relota? Relota um ano. E tinhas condições na relota? Tinhas água, tinhas luz? Não, não tinha água, não tinha nada na relota, não tinha água, nem luz tinha. Para aqui, bem. Aqui tens uma casa boa? Sim. Sempre foi esse o teu sonho, morar numa casa destas? Sim, é um sonho, sim. Já não quero mais viver na rua. Não queres voltar para a rua? Não. Não tens boas memórias da rua? Não tens memória. Porque ele não estava habituado a ter um lar, uma casa de banho só para ele, uma cama só para ele, um quarto, pronto, um quarto com uma suíte. Ele não sabia deitar-se dentro da cama. Portanto, o facto de ter roupa e ele ter que se meter dentro da cama, dentro da roupa, na cama, era algo que ele não sabia fazer. Nós tivemos que o ensinar a deitar-se dentro da cama. Nós encontrávamos-o de manhã cheio de frio, porque ele dizia eu tenho frio, eu tenho frio. E nós não percebemos como é que ele tinha frio quando havia tanta roupa. Para ele, dormir quente é dormir pesado, é ter peso. Lá está, vinham da rua, não é? Venham habituado. Tenho dois edredores, mas tenho que ter um cobertor. O cobertor é pesado. Ele não tinha hábitos de higiene, de alimentação. Conseguimos, portanto, nós conseguimos estabelecer o banho diário, diariamente, a muda de roupa diariamente. Nós conseguimos ensinar o Canelas a deitar-se, a comer adequadamente, a dobrar a roupa, a perder aquela obsessão. Nós não podíamos mandar a roupa para lavar. Eu cheguei a ter que levar a roupa dele para casa, para lavar e secar no mesmo dia, para trazer no dia a seguir. Era o período em que ele dormia, para ele não destabilizar. É um jovem adulto que é muito cuidado com ele, gosta sempre de tomar banho todos os dias, tem prazer em tomar banho, sabe tomar banho, sabe lavar-se. Nós temos sempre que vigiar um pouco, mas ele gosta mesmo de sentir a água quente que ele não tinha na rua. Ele gosta daquele momento, ele sabe que aquele momento é para ele. Foi algo realmente que foi uma grande diferença do passado para agora e que é bom de se notar, até porque o António nunca teve um perfume e ele agora tem perfume, tem desodorizante, tem tudo à disposição dele. E daquilo que eu sei, havia uma pessoa que tu gostavas muito, que te ajudava sempre que tu precisavas, que te dava sempre de comer, que quando não tinhas cheio de onde ficar, dava-te dormida, que até dormias na cabo dele. Quem era essa pessoa? A Dona Gina. A Dona Gina? E o tio Abelino. Como é que tu e o tio Abelino se conheceram? Conhecemos aos anos. Consegue partilhar connosco quando é que surgiu esta relação tão especial com o Canela? Como é que se conheceram? Sim, sim. Eu comecei a namorar com o meu marido com 16 anos e o Canela era um dos melhores amigos dele. Prontos, a partir daí eu lidei sempre com Canela, outro que o Canela acabou por acompanhar nossas vidas. O tio Abelino era o teu melhor amigo? Era grande amigo meu, sim. O que é que ele fazia por ti? Dá-me um bocadinho, dá-me dormida e tudo. O Belino, toda a gente sabe que o Belino era o pai dele. Ele dizia que o Belino foi... Há muitos anos, que ele mal conheceu o Belino, o Belino, ele não largava o Belino. Todos os dias, de manhã, tinha que aparecer o Belino, só saia da beira do Belino, uma da manhã, duas da manhã, é que ele saia da beira do Belino, senão ele não saia dali do Belino, ele não o largava. É uma pessoa especial para si, o Canela? Muito. Apesar de às vezes também lhe ralhava, mas o Canela sentia em nós amor, e nós tínhamos amor pelo Canela. Principalmente o meu marido, que para ele era tanto como o meu irmão. Ele, o Canela, connosco, é que me lhe digo, eu não posso aliar o Canela, que era para as outras pessoas, porque toda a gente fazia queixa do Canela. Mas para nós ele respeitava-nos e gostava, era de outra maneira. Sempre que se fala o nome Canelas, que memórias é que vem à cabeça? Bem, muitas memórias. Muitas memórias que nós passávamos juntos, no café do Belino. Passávamos lá muitos tempos, ele podia-me sempre para trazer umas colunas, dava-lhe o micro, dava-lhe o micro para a Malmin. Passava ali o tempo dele, sempre ali a cantar, e sempre, cantava sempre. Não via o Tio Belino, ia para o café das Andorinhas, não vou mais trabalhar para o café do Tio Belino. Ele deve-me o dinheiro, e ele não me paga o ornão. E eu não vou mais para o café do Tio Belino, só se ele me ia comer. E tudo. E o Tio Belino não te paga, não acredita. Não paga, não paga o Tio Belino, não paga o dinheiro. E dizia-lhe, ah, eu tenho um bom desejo ao Tio Belino, que tu não paga. Não diga nada, não diga nada, que ele já pagou. Tinha histórias assim dessas. Se em 2022, eu lhe dissesse que o Canela ia estar como está hoje, uma pessoa completamente normal, acreditava se lhe dissesse há três anos atrás? Não, não, não. Não acreditava, porque eu, quando senti logo a falta dele, andávamos logo à procura a ver onde é que ele estava, pronto. E eu fui a primeira pessoa que foi descobri-lo, que foi descobri-lo ali, a Nogueiró. A Nogueiró. Quando eu cheguei lá, falei com a doutora, e a doutora disse que, ele só fala assim, é no Tio Belino, e assim, pronto. ele frisa muito a relação que tinha com a Tia Gina, com o Tio Belino, nota-se que quando ele fala tanto sobre si como sobre o seu marido, há um brilho especial nos olhos dele. Ele ainda não sabe que ele faleceu. O meu marido faleceu há um ano e meio, e ao Canela dizemos que ele está doente, que está numa cadeira de rodas. Eu sinto que o Canela, lá no fundo, lá no fundo, sabe que é o que moveu, mas vai acreditando-me na ilusão de que ele um dia o vai viver. Eu disse à doutora, olha, eu queria fazer uma gracinha ao Canela. Gostava que ele viesse ver o Belino, que já não o vi há muito tempo, e o Belino vai, porque o Belino está a passar uma fase que não anda bem da cabeça, não diz coisa com coisa, e ia fazer bem aquilo, o Canela ir ver o Belino, tanto a um como a outro, e eles encontrassem os dois. E a doutora chegou à minha beira, disse, ele fala muito em si, e eu vou confiar nisso aí, e vou levá-lo. E chegou a ver o meu marido, uns dias antes de falecer, para mim foi a melhor prenda que o meu marido teve antes de falecer, vocês vão ter aí uma fotografia, que o Jorge, talvez por sentido também, porque ele estava a degradar completamente, foi buscar o Canela e tirá-nos lá uma foto em casa, e foi a última vez que o Canela viu. Sente que o seu marido estaria orgulhoso se visse o Canela às duas? O meu marido ia começar a chorar também, de certeza agora, e o Canela é igual. Se o teu Belino estivesse cá hoje, para te ver, achas que ficaria feliz por ver o Canela às duas? Gostavas que o teu Belino desse um abraço neste momento? O teu Belino gostou muito de mim, o Belino. Eu acredito que o seu marido, neste momento, se estivesse aqui, iria estar muito, muito orgulhoso do Canela. Ia, ia, ia estar. E assim, eu não acredito na outra vida, mas pronto, se ele estiver lá em cima. Acredita num possível reencontro entre os dois? Eu não acredito, mas acho que há energias que às vezes esperam uma para a outra. E eles, de certeza, que se vão ver. Sente que é algo que ainda ficou por dizer entre os dois? Ficou, ficou. Que idade é que tu tens neste momento? 60 anos. Tens 60 anos neste momento? Santos, que com 60 anos ainda tens muito para viver? Tenho para viver. Aprendeste a amar? Depois tens vindo para aqui? Sim. És feliz? Sou feliz, sim. Ou seja, se tivesse que definir o António de hoje, como é que o definiria? O miúdo, um senhor, um senhor, porque ele tem 60 anos. Exato. Um senhor que fica bem em qualquer casa e em qualquer família. E ela é carinhosa, amiguinho, gosta de ajudar. Eu digo mesmo porque ela é um senhor. Ela é um jovem com 60 anos que é um amor, que não é nada daquilo que ela era antigamente. eu conhecia o Canelas porque apesar de eu não ser de Braga, isso é natural que ela ver, sempre fiz todo o meu percurso escolar e toda a minha vida em Braga e conhecia o Canelas pelo lado menos bom. Hoje realmente quem conhece o Canelas não tem nada a ver, parece outra pessoa. Tranquilo, educado, com as suas brincadeiras e com as suas asneiras muito contextualizadas e muito engraçadas. Ele tem sempre alguma coisa para dizer na hora certa e no momento certo com muita graça e realmente foi um prazer acompanhar o Canelas durante estes meses. Ele está no meu coração. Foi uma experiência para mim, como não tinha experiência com 100 abrigos, fantástica, adorei e realmente acho que me tornou, eu gosto muito de ajudar as pessoas e considero-me uma pessoa, mas o Canelas acho que tornou-me ainda melhor pessoa e sinto-me realmente muito feliz por ter feito parte do projeto de vida dele. Isto faz a diferença, quando ele entrou aqui era um António e agora é outro António e isso é que é o bom do nosso trabalho. O António também vai à natação, que é algo impensável anteriormente, vai ao Karaté, vai ao Golfo, vai à dança. Sinto que ainda há um trabalho que tem que ser feito ao nível da sociedade para a integração dos sem-abrigos. Sem dúvida. Sem dúvida. Era o que eu dizia numa fase inicial, existe muito o conceito associado ao sem-abrigo. Grande parte das pessoas acham que quem está na rua está porque é ou porque realmente não são boas pessoas. E isso não é verdade. Eu trabalhei com sem-abrigos e numa fase inicial mexeu bastante comigo. Porque eu também tinha essa imagem, eu tinha essa imagem de que realmente quem vai para a rua ou é porque consome drogas, ou é porque consome álcool, ou é porque cometeu um crime. E não, nós encontramos muito boas pessoas com histórias de vida muito similares às nossas, mas que infelizmente não tiveram sorte de azar atrás da azar e que levam com que as pessoas deprimem e abandonem a vida. Aquela pessoa que ele é hoje, ele já o era. Só que estava era camuflado. Pela rua, pelas experiências mais da rua, pelas dificuldades da rua, porque era sobretudo isso. Porque muitas das vezes ele próprio nos dizia eu passei fome e eu tive frio. E isso é muito importante. Muito. E são os motivos pelo qual se calhar às vezes tinha determinadas atitudes. Exatamente. E que as pessoas não se questionem nem se colocam na posição do outro lado. Exatamente. Se calhar ele possa se defender do que se passava na rua. Se calhar uma pessoa vê ele como uma pessoa má. Uma pessoa que não tinha medo e realmente quem o conhecer vê que não é isso que se passa. É necessário haver mais iniciativas destas como aquela que houve com o António? Sim. Sim. E é uma é uma é uma coisa muito boa para ele e para todas as pessoas que andam na rua porque acabamos por perceber que quem anda na rua não é o que aparenta é o que a rua faz ser porque realmente o António que as pessoas conhecem da rua é um António que não é o que nós conhecemos aqui no lar. Aqui no lar nós conhecemos um António um António um António que tem carinho para com toda a gente não só com os colegas mas também com os colaboradores é um António que gosta de amar. És uma pessoa que gosta de ter carinho? Sim. E nem todas as pessoas te deram o carinho que tu me seas e hoje sentes que tens carinho? Quem é que tu queres ser daqui para a frente? Para a frente quero ser um homem. Queres ser um homem? Sim. E achas que não eras um homem? Há uns anos atrás? Não. O que é que achas que não eras um homem? Ninguém não me ligava na rua nem nada ninguém é importante realçar algo que ainda não foi falado hoje que é eu reparei na tia Gina que é uma pessoa que não julga o outro por aquilo que veste por aquilo que tem por a realidade onde está inserido e gostava de perceber e de entender o porquê de ser assim porque é que não julga as pessoas quando a maior parte das pessoas julgavam ao canela e diziam que era uma pessoa perigosa tinham receio e a tia Gina não sempre me deu a mal É sim eu acho que a minha palavra que tenho a minha frase no Facebook é eu sou revolucionária porque os livros deram-me essa coragem e por exemplo para falar com canela e tudo é preciso da coragem para falar com outras pessoas que estão sozinhas na rua como os meus vizinhos que estão numa casa da cruz vermelha mas eu vou vou saber a história deles posso lhes dar carinho eles dão-me muito a saber a mim por isso eu não posso julgar ninguém ninguém sabe quem é que vai ser amanhã ou santo que temos tive muitos valores que me deu o meu pai e a minha mãe deram-nos muitos valores ensinaram-nos a ler muito e isso traz tudo a leitura traz tudo traz-nos o saber do do pobre do rico do que está mal do que está menos mal santo que temos muito a aprender com as pessoas que são diferentes de nós completamente toda a gente tem medo aos autistas eu sou capaz de abraçar um autista que está mais violenta porque sei que aquilo é próprio o ser moderno uma chapada é próprio eu aceito eu acho que temos que compreender a parte do outro calçar os sapatos dos outros é isso que torna a vida mais bonita e com mais sentido é com certeza agora para acabarmos aqui a nossa conversa chegou a minha vez de dar-vos parabéns pela coragem por nunca teres desistido de ti por hoje seres uma pessoa completamente diferente seres uma pessoa educada uma pessoa com higiene um canela que muita gente não conhece e eu tive o prazer de conhecer e vais servir de exemplo para muita gente que está na rua que está a passar dificuldades que não tem uma casa que não tem o que comer e obrigado do fundo do coração por teres partilhado connosco a tua história aquilo pela qual já passaste e tenho certeza que a cidade de Braga vai ficar muito contente de ver o canela aos dois posso te dar um abraço? pode não chores és um vencedor e falta só uma coisinha não podia deixar de vir aqui e trazer uma surpresa estamos na altura do Natal como tu sabes no Natal as pessoas dão prendas umas às outras estamos na altura do amor do carinho e trouxe-te uma prenda que é algo que vais gostar é algo bastante simbólico para aquilo que estamos a fazer e espero que gostes gostaste? gostaste? aprenda como chama isto? como é que é isso? 1000 feelings Filipe Filipe é um trabalho extraordinário e o acompanham diariamente e que não lhe fazem faltar nada é um espelho acho que é a palavra que melhor define tudo isto todo este conceito todo este empenho acho que é mesmo isso um espelho é no fundo o nosso objetivo era mesmo refletir vários pontos da sociedade seja as crenças seja os problemas acho que conseguimos tratar bem isso neste primeiro neste primeiro episódio portanto para mim acho que se define e se resume tudo isso a um espelho damos então por terminado o primeiro episódio da rubrica 1000 feelings espero que tenham gostado agradecer a toda a equipa que fez com que isto fosse possível inclusive a irmã do António que foi uma das responsáveis para a concretização do vídeo e vemos-nos no próximo obrigado e agora como figura emblemática da sociedade da Braga que és acho que merecemos uma prenda tua já há muito tempo que não te ouvimos cantar e sabemos que esse é um dos teus dons por isso a melhor maneira de finalizarmos este vídeo é ouvirmos uma das suas canções degesetz suje de uma das suas canções no pensamento e ainda vou e ainda tem as suas canções aqui para você Um bravo!